O governo federal segue empenhado em mostrar que as carnes brasileiras têm qualidade e que os sistemas de fiscalização, de defesa agropecuária e vigilância sanitária são seguros. Há uma plateia formada por grandes investidores executivos dos Estados Unidos e da América Latina. O presidente Michel Temer reafirmou que os problemas apontados na operação da Polícia Federal são pontuais. O presidente anunciou que a Coreia do Sul decidiu manter as importações de frango brasileiro. Ontem havia pensado suspender e hoje eliminou a suspensão. Exatamente, precisamente, penso eu, em função da pronta resposta das autoridades brasileiras. E mais do que da pronta resposta, dos esclarecimentos mais do que cabais, mais do que integrais em relação à realidade dos fatos. Porque se há desvios, os desvios devem ser apurados como estão sendo apurados. E sobre serem apurados, puníveis ao depois. Como aconteceu até com alguns funcionários, servidores do Ministério da Agricultura, que ainda no dia de ontem já foram dispensados imediatamente pelo senhor ministro Blairo Maggi da Agricultura. No encontro, o presidente Michel Temer ressaltou o peso da agropecuária na economia nacional. O Brasil é líder mundial na exportação de carne de frango, bovina e suína, que representam 15% das nossas vendas para outros países, segundo entidades do setor. Mais de 150 nações compram proteína animal brasileira. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços lembrou que um percentual mínimo das exportações de carne do Brasil são de frigoríficos investigados. Dos 21 frigoríficos que estão sob fiscalização intensiva do Ministério da Agricultura, as exportações realizadas por estes 21 frigoríficos, no ano de 2016, não foram mais do que 120 milhões de dólares. No universo de quase 14 bilhões de dólares de exportações somente de carne animal. Portanto, menos de 1% das exportações brasileiras. Isso mostra que é realmente uma situação isolada e algo que o governo brasileiro está tratando com muita maestria e com muita agilidade, com muita transparência. Já o ministro das Relações Exteriores disse que o governo brasileiro deu respostas rápidas às suspeitas de adulterações na carne e corrupção envolvendo fiscais agropecuários. A Luísio Nunes Ferreira anunciou, inclusive, o lançamento de um programa para promover a imagem da agropecuária brasileira no exterior. Nós lançaremos em breve, ao lado do Ministério da Agricultura e da Apex, este programa PAN Agro. A iniciativa é composta por uma série de ações específicas de ampliação do acesso a mercados, ao agronegócio, que incluem a defesa dos interesses do setor e a promoção da imagem da agricultura brasileira, que é a mais ambientalmente sustentável do planeta. Obrigado. Obrigado.